Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Crisemi e você está no canal Isabel Crisemi Eirá. Seja muito bem-vindo e hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês um momento com o tarô e os outros oráculos para o signo de Ares, os arianos aí, signo de fogo, então o signo solar, ascendente lua em Ares para os próximos dias aí, até meados de outubro, então nós estamos trazendo aí para os próximos 10 dias, lembrando que é um momento atemporal, que ele vai estar valendo a partir do momento que você chegar aqui ao nosso vídeo e eu espero que você chegue e que possa receber essas mensagens. Se você já é inscrito, muito obrigada pela inscrição, continue nos acompanhando aí, se você quiser dar um like, compartilhe aí com as pessoas que você achar que podem gostar, que estejam precisando dessas informações aqui, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma força para a gente, tá bom? Lembrando que amanhã é quinta-feira e nós temos aí a playlist das cartas da amizade, que são mensagens dos anjos, de um livro que eu canalizei há muitos anos atrás, com o meu mentor Eirá, e toda quinta-feira a gente compartilha aí com vocês essa mensagem com a meditação dos anjos, tá bom? Então vamos ao que interessa, arianos, arianos, vamos lá, signo de fogo, vamos abrir aqui o tarô com os arcanos maiores para ver qual que é a energia que está presente na Grégora, no inconsciente coletivo de Aries, vamos lá. O Emitão e o Enamorado. Ok, nós abrimos com a carta do Emitão no plano material. O plano material está ligado, então, ao dia a dia, trabalho, relacionamento, família, saúde, negócio, dinheiro, finança, enfim, todo esse lado prático, né? E o Emitão, ele fala de um tempo de silêncio, um tempo de introspecção, um tempo de ouvir mais do que falar, um tempo de grande aprendizado, né? E às vezes isso é difícil para a ariano, né? Mas, ao mesmo tempo, é um tempo quando a gente descobre que a gente é excelente companhia para a gente mesmo. A gente descobre como é bom estar sozinho em casa e acordar na hora que você quiser, e tomar o café do jeito que você quiser, enfim, fazer o que você quiser, né? Então, muita gente tem medo do Emitão porque fala, ah, não quero ficar sozinho e tal. Mas, na verdade, o Emitão não é uma solidão, é uma solitude. É um momento de integração com você mesmo, onde você acende a sua própria luz, tá? Então, ele fala também, é o nove, ele fala sobre um ciclo, né? É uma finalização, né? Então, pode ser no relacionamento, pode ser no trabalho, em todas as áreas, né? Uma finalização de um ciclo. Como quando, por exemplo, a gente forma, né? Ou a gente termina um mestrado, um doutorado, né? Enfim, a gente finaliza aquela etapa e se prepara para outro. Mas a gente precisa de um tempo para lidar com isso aí, com esse processo. Então, esteja livre para vivenciar isso. Por quê? Porque o enamorado saiu no plano espiritual. E aqui é a sua conexão com a espiritualidade, né? Não tem a ver com a religião. Então, ela fala das nossas, a espiritualidade aqui abrindo o caminho para você, para várias possibilidades. Então, calma, né? Não sai escolhendo qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer situação. Comendo qualquer coisa, indo a qualquer lugar. Ouve seu coração, espera o cupido flechar, né? Você, para que você possa escolher a melhor opção para seguir daqui para frente, nesse novo caminho. Tá bom? Então, vamos lá. Ver uma visão geral aqui para vocês. A gente saiu com o ceifador, o sol, o julgamento e o louco, né? São quatro arcanos interessantes. Porque o ceifador, ele já fala, então, de o final de um ciclo, né? Morte e renascimento. Onde o sol começa a brilhar aí para vocês, né? O sol trazendo consciência, clareza, a proteção espiritual, amor, sabedoria, vida, né? O sol é a própria vida, né? E o julgamento, liberando aquilo que precisa ser liberado. O julgamento também é o final de um ciclo. É um tempo de cura, renovação, transformação, grandes mudanças. Então, é um excelente momento, né? Para rever os amigos, né? E se jogar no mundo aí. Tirar férias. Talvez seja bom aí para vocês, arianos. Tirar férias. E está aí a estrela o ceifador. Falando para você não desistir de um sonho. Tá bom? Tem alguém aí com sonho aí. Que há muito tempo está querendo realizar. E agora chegou a hora. Tá bom? De escolher esse caminho aí, tá? Ou essa pessoa, ou esse caminho. Então, a gente fecha aqui o ciclo com os arcanos maiores. Com o Papa, que é o seu mentor espiritual. E o mentor pode ser um professor, um líder espiritual. Um professor, um médico, enfim. Um conselheiro, né? Pode ser você. E pode ser alguém com quem você vá conversar ou esteja conversando. Enfim, o Papa, ele sempre aparece quando a gente precisa desse tempo para a gente mesmo. De aprendizado. Tá bom? Então, ah, e o dia 5, que é amanhã, né? É um dia importante. Fica atento aí. Dia 5, quinta-feira, 5 horas e possivelmente o mês de maio. Esse tem a ver com alguma coisa que aconteceu no mês de maio passado. Ou alguma coisa que vai acontecer no próximo mês de maio. Ou alguma coisa de 5 meses atrás. Enfim, fica atento ao número 5, tá bom? Dá uma olhada aí na internet o que significa o número 5, ok? Vamos lá para o baralho cigano. Ver o que ele traz para vocês. Vamos lá. Qual que chama o povo cigano? Cigana Santa Rosa Madalena, Esmeralda, Iago, Igor. O que os arianos precisam saber nesse momento? O que é importante para eles, para complementar a energia do nosso cantinho aqui do tarô e suas delícias. Vamos lá. Então, vamos lá. A torre, a cruz cigana, o coração e os caminhos tortuosos. Ok. Então, já vem um tempo aí que você andou meio que nessas dificuldades aí com o coração. Então, alguns tipos de chateação, sofrimento, caminhos. A gente começa uma coisa que não dá certo, começa um relacionamento que não dá certo. Enfim, né? Toma algumas decisões meio, né? E que às vezes chateia o coração. Mas a cruz cigana vem falando que está no seu destino aqui. Uma pessoa e uma aliança. Olha que lindo, gente. Tem um cigano aqui, uma aliança e um lírio. Então, está chegando um casamento aí ou é um equilíbrio nesse casamento ou nesse relacionamento, né? Mas aqui é uma estabilidade no relacionamento, seja ele qual for. Se for um namoro, vai crescer. Se for um noivado, vai casar. Se for um casamento, vai ficar bem. E algumas pessoas que estão aí querendo engravidar, pode ser sim que estejam já grávidas ou estejam se preparando aí pra esse serzinho chegar aí, ó. Tá bom? Tá aqui a estrela com o buquê, espiritualidade, festejando, celebrando a chegada de uma criança. Tá bom? Então, aqui você recebendo notícias, aí ó, notícia de gravidez aqui, ó, a cegonha, né? Então, pode ser vocês, né? Ou pode ser alguém da família, algum amigo. Uma é uma gravidez que vai trazer muita alegria pra vocês. E talvez seja de alguém de longe, né? Sim. Ou vocês podem viajar, engravidar, enfim. Os peixes trazendo aqui movimento, trazendo prosperidade, abundância e saúde pra vocês. E vocês cortando essas dificuldades aqui, essas preocupações. E agora, essas dificuldades, né? Aqui, o baralho cigano pede pra ter cuidado com uma mulher, né? E aqui me veio uma coisa, assim, de aquelas amigas que fingem que são amigas, né? E que estão sempre ali, de olho. E aqui, a gente não gosta muito de falar sobre isso, né? Mas inveja, essas coisas, né? Então, a cigana pede pra você se adaptar às situações e se afastando aos poucos, né? Dessas pessoas que não te fazem bem. A chave pra isso é você, de repente, se voltar pro seu trabalho, pro estudo, pro conhecimento, né? E aí, você vai vencer esses obstáculos aí, tá bom? Aqui pode ser um colega de trabalho também, né? Fica esperto, porque pode ser alguém querendo pegar seu lugar, alguém querendo te atrapalhar, essas coisas, né? Embora você tenha amigos fiéis que vão te ajudar a colher os frutos do que você plantou. Mas, assim mesmo, é um período de transformação, porque tem um caminho se abrindo. Aqui, tá me vindo uma coisa de alguém que recebeu, talvez, uma proposta para um cargo maior, né? E o caminho tá aberto pra isso, né? Pra essa transformação. Mas é preciso ter cuidado com essa pessoa, essa equipe. Não sei. Vai haver uma transformação aí. Pessoas que não fazem parte desse grupo estão saindo, tá? E aí, você pode ficar um pouco lá, ah, será que... Deixa sair, tá bom? Deixa sair, porque vem outras pessoas muito melhores pra esse grupo, tá bom? Tá aqui, ó. O sol na casa e os pássaros trazendo essa proteção espiritual e essas alegrias, tá bom? Então, o Baralho Cigana aqui confirmando e trazendo boas notícias, né, gente? Grandes mudanças aí pra vocês aí, né? E parabéns aí para as mães e pais aí, olha só. Já tá voando aqui, ó, um dois de paus. Então, olha que bacana essa carta linda, né? Essa pessoa aí, olhando pro futuro. Uma calma, uma tranquilidade. Observando, pensando qual vai ser o próximo passo, né? Então, dá um tempo aí pra você, né? Nas suas coisas. E curte, né, o momento. Curte. Curte o momento. Esteja feliz, né? Essa energia de gratidão é importante. A gente fala, fala, fala de gratidão, mas... As pessoas, às vezes, não entendem muito bem, né? Então, é a gente ser o único universo, tá bom? Então, aí a gente falando de gravidez e gratidão, olha a temperança, anunciando, né? Essa gravidez. E a temperança, ela fala também de estabilidade, de equilíbrio, de harmonia, proteção dos anjos, tá bom? E a roda girando, né? A roda sempre gira, trazendo coisas boas aí. E olha só, é um ar de paus, muita criatividade, muitas coisas boas chegando pra vocês, soluções. E um rei de copas, que delícia, rei de copas, é um rei de copas, apaixonado, encantado, super responsável, super bacana, super amoroso, assim, protetor. Enfim, é um sonho, né? Que, sim, pode ser realidade. Então, se entrega a essa história, né? E se você é o rei de copas, que bom. Viva essa energia, porque você finalmente saiu desse sacrifício de espera e de não ter o que fazer, né? Você tava preso numa situação. E agora, o cavaleiro de paus traz a solução. Aqui, gente, me veio uma coisa interessante, que talvez seja pra um grupo bem específico ou pra alguém. Algum negócio que você tava esperando aí pra fazer, né? Algum negócio, um negócio grande, talvez. E que você já tinha dado andamento nos documentos, as coisas, né? Ou uma compra, ou uma venda, né? Aqui tá mais pra compra do que venda. E parece que tava confuso nos documentos. As soluções tão chegando, tá? E era alguma coisa que alguém tava fazendo uma confusão aí nos papéis. E parece que agora, finalmente, as coisas, tá vendo? Aqui, ó. É como se tivesse cego, né? Você não tava vendo o que precisava ver. E agora, a torre rompe aqui com isso, né? E traz a solução. Tá bom? Olá, desculpa aí, tive que parar. Eu não sei, mas acho que a vida de vocês tá agitada. Pra quê? Terceira vez que eu tive que parar, porque eu tô com a campainha aqui. Enfim, desculpa. Mas vamos continuar aqui com essa energia de grandes mudanças. E a gente tava falando de um negócio, né? Então, vem aí uma solução, sim, pra vocês, tá bom? Então, aquilo que tava alguém tentando, né, te passar pra trás de alguma forma, agora vem a força trazendo a solução, tá bom? Então, isso é muito bom, gente. Vocês vão se liberar aí dessa história. E tá aqui a rainha de espada. Seja claro, objetivo, direto. Corta o que tem que cortar, tá bom? E não fica preso no que você já tem, porque tem tanta coisa pra vir pela frente, né? Então, ó, libera e segue o seu caminho, tá bom? Essa carta era um pouco, né, assim. Mas, na verdade, é assim. A pessoa se despedindo daquilo que já foi e seguindo a intuição, tá vendo a lua lá? Né? Segue a intuição pra que você possa finalmente receber aquilo que você tinha programado. Né? Aquilo que você está programando pra sua vida. Porque aqui tem um nove de paus, né? Uma vitória, né? Aqui. Então, você tá aí com seus oito bastões e o nono bastão na mão, pronto pra agir. Né? E tem o página de espadas, né? Que traz notícias aqui. E espadas são pensamentos, né? São situações do dia a dia aqui. Então, e o cavaleiro de ouros, ó, trazendo, né? É, o dinheiro, trazendo essa solução, tá? Então, é isso aqui em relação a esse negócio. Aí, ó, o seis de paus é a vitória. E o nove de ouros. Então, você realmente conquistando esse caminho aí, tá bom, gente? Então, agora a gente vai olhar aqui para os relacionamentos aqui de um modo mais geral que eles estão pedindo aqui pra gente colocar um pouco mais em relação aos relacionamentos. aqui, é, interessante, porque aqui também é específico, porque apareceu a lua, o quatro de copas e o quatro de paus. Então, quer dizer, uma situação aí que vocês, alguém que tá vivendo, ainda preso no passado, né? Uma emoção mal resolvida, num passado que parecia bom, mas ao mesmo tempo era vazio, né? E aí, é preciso, é, aqui, é, a rainha de paus romper com isso, né? Romper com essa estrutura e seguir adiante, tá? Se você veio, né, aqui pra saber sobre um relacionamento que não tava lá grande coisa, né? Não tava muito bem, passou por muitas situações e você, de repente, tá saindo dessa história e você quer confirmar, tá aqui a confirmação, tá? Pra você poder seguir, ó, tá aqui, ó, a sacerdotisa, sua intuição já tá te falando, né? O oito de copas já tá falando que você já saiu, na verdade, né? Ainda tá preso um pouco, mas já saiu e tá aqui, ó, o universo te oferecendo um novo começo. Então, não perde a chance, não, tá? Desse novo começo. Vem aí coisas boas pra você, né? Pra vocês aí. E é isso, gente. Tá aqui o as de, o as de ouros, né, trazendo esse novo começo. Não perde tempo com as fofocas, com as situações, deixa o povo brigando lá. Porque você tem um dez de ouros, que é, é, é uma das melhores cartas, né, dos arcanos menores. É uma celebração em família, tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai tirar uma carta aqui do caminho sagrado pra vocês. A roda do arco-íris, lindo, a unidade, a consciência de totalidade. É exatamente isso, gente. Se coloca aí no centro da roda, né, e gira a roda do arco-íris. É um momento de cura pra vocês, tá bom? É um momento de cura. E se vocês gostam aí, se vocês sabem o que é a roda de cura, eu trabalho com xamanismo e faço rodas de cura aí online. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é isabel.crism, tá bom? É só me seguir lá no Instagram que vocês vão saber mais sobre a roda de cura. E a gente vai falar um pouco sobre xamanismo aí nas nossas playlists também, tá? E pra completar aqui, o coração partido, a mágoa, encarar a sua mágoa, tá? É momento, sim, de encarar a sua mágoa e se permitir essa cura, tá bom? Então é isso, Arianos, desculpe aí por essa interrupção, né? Mas, tá tudo certo. A gente segue adiante. Muita paz, muito equilíbrio, muita força, muita luz no caminho de vocês. Gratidão. Arroba.